Música Hoje eu vim mostrar minhas 3 máscaras de cabelo que eu tenho mais usado e que eu estou gostando E que está super dando resultado Então se vocês quiserem conferir quais são as 3 máscaras que eu vou falar hoje pra vocês É só vocês ficarem ligadinhas aí Bom, a primeira máscara que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui, Babassu, que é um butox capilar Que é um butox capilar Ele é 500 gramas, ó E é de Babassu, né? Como vocês dão pra ver aqui E ela é da Nutrifloras, Boativos Naturais Vocês vão dar pra vocês ver É uma máscara extremamente boa Eu vou ler aqui pra vocês e aí eu vou falar tudo o que eu achei, como eu fiz pra usá-la, tá? É a máscara de Babassu com efeito butox capilar da Nutrifloro Cosmético É atualmente o tratamento mais moderno para recuperar as massas capilares danificadas Sendo sua aplicação a mais eficiente do que qualquer sistema de hidratação Este tratamento desenvolve aos fios a massa capilar perdida ao longo do envelhecimento dos fios E pelas regressões diárias, sol, vento, chapinha, secador e química A máscara capilar de Babassu com efeito butox capilar ainda sela as escamas do cabelo E acaba com o frizz, reduz o volume O tratamento age por meio da ação do óleo de Babassu Deixando os cabelos macios, emolientes e hidratados É Educeri de frizz E proporcionando o referente Bom, o jeito que eu tenho pra falar pra essa máscara É que realmente ela cumpre tudo o que diz aqui no rótulo da embalagem Tudo o que o fabricante diz aqui Eu gosto bastante dessa máscara É pra fazer aquela hidratação de meia hora, 40 minutos Eu passo no cabelo e coloco a toca térmica Ou até mesmo não precisa de toca térmica E eu passo ela e simplesmente quando eu lavo Eu sinto meus cabelos muito macios Realmente os frizz, gente, não tem mesmo Diminui bastante o frizz E realmente hidrata bastante Com efeito butox que é um efeito mais liso, né? Com efeito hidratado Então eu gosto bastante mesmo dessa máscara Eu paguei em torno de 30 reais com o fabricante Com o revendedor daqui da minha cidade E ó, vou mostrar ela pra vocês Que eu não sei se vocês encontram em sites online Mas eu vou procurar e vou deixar na descrição desse vídeo Ou lá no blog também, tá? É uma máscara assim, ó Meia laranjinha É super resistente Você pode virar o pote assim É super resistente Você pode virar o pote assim que não cai E é o que eu mais reparo em máscaras, gente Aquelas máscaras muito aguadas Eu não gosto bastante Eu gosto de máscaras que realmente são resistentes E que grudam no cabelo mesmo Pra hidratar os fios, tá? Ele faz... É... Ele faz o cabelo ficar bem macio mesmo O toque Gente, eu realmente amo essa máscara E eu uso dessa forma, tá? Eu deixo 30 a 40 minutos no cabelo E lavo normalmente Passo o continuador E faz muita diferença no meu cabelo Eu gostei bastante Uma outra máscara também Que eu saquei esse É Obiti Profissional Que é a máscara mais profissional Máscara hidratante Com queratina e manteiga de karité Que é uma hidratação bem mais profunda E de alto impacto Como diz aqui a embalagem É de 750 gramas, tá? Vou mostrar aqui a embalagem pra vocês É uma embalagem bem bonitinha Gostei bastante da embalagem Bem diferente, ó E é esse nome aqui Mas eu só falei bem certo, tá, gente? É uma máscara de hidratação mesmo E ele é uma máscara de... Vou ler aqui pra vocês, tá? Uma máscara capilar de alto impacto É... Obiti Profissional É uma hidratação instantânea Com alto poderes com reconstrutor E desenvolvido especialmente Para fechar as cutículas Apenas alguns minutos São suficientes Para nutrir e restaurar Até os fios mais fragilizados Excelente para a utilização Do pós-relaxamento Progressivo Ou processo químico em geral Né? Então vocês veem que hidrata mesmo Hidrata tipo muito rápido Então eu uso no banho mesmo Em 3 minutos A hidratação já é... Já é vista assim Já é instantânea Ó, ela é assim Mostra pra vocês Branquinha Ela também é bem resistente, ó Não cai, gente Não cai Ela é bem resistente mesmo Deixa eu ver os cabelos Ela é bem resistente Eu paguei nela 60 reais Ela ficou mais cara do que a outra mesmo Um cheiro maravilhoso, gente Muito bom mesmo Hidrata instantaneamente mesmo Porque recupera os fios mesmo também, sabe? Assim como essa E essa eu uso também toda semana Intercalando E realmente hidrata bastante Hidrata muito Ou você pode Você tem a opção de deixar 30 minutos Ou 40 minutos Ou apenas 3 minutos O resultado vai ser o mesmo E eu gosto bastante dessa máscara Eu vou mostrar mais pra vocês E realmente foi o que tá ajudando O meu cabelo a recuperar Aqui eu passo bastante Aqui no meu cabelo E só uma hidratação Bem power mesmo Pra fazer os fios voltarem Uma outra opção também pra vocês É que eu gosto bastante E que, tipo, eu uso mais no banho mesmo Eu uso às vezes no lugar de condicionador É essa máscara aqui da Seda É a Seda Que é a Seda Eu gosto bastante dessa máscara Gente, não sei por que Assim, elas dão força e brilho Desde o primeiro uso E realmente dá, tá? É uma hidratação e nutrição interior E selamento exterior de cutículas Eu vou ler também aqui pra vocês O que diz a máscara, tá? É, nutre sério As cutículas Para um cabelo mais É, forte Suave Com brilho radiante Com brilho radiante Só que a máscara diz aqui E eu gosto bastante dessa máscara Pra usar no lugar do condicionador E também tem me ajudado bastante Muito mesmo Porque quando eu não quero hidratar Com essas máscaras aqui Eu simplesmente uso isso aqui E super hidrata meu cabelo também E é isso, menina Espero que vocês tenham gostado De ver, né? As máscaras que eu estou usando Eu espero que vocês tenham gostado mesmo Eu vou ver todos os links aqui Pra vocês comprarem, tá? Vou deixar lá no blog O site Tudo se eu achar Com certeza eu acho que eu vou achar E é super Vale super a pena mesmo Essa daqui, gente Custou R$11,00 Então, tipo É barato mesmo Eu gosto bastante Os produtos da Cilha, né? Então é isso Um super beijo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de linkar em gostei Pra me ajudar a divulgar o canal Se você não é inscrito Se inscreva já Pra receber a partir de hoje Várias coisas legais Que eu estou preparando pra vocês Visitem meu blog Visitem minhas redes sociais também Meu Insta Meu Snap Que eu vou amar e vou gostar Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau